Vamos começar mais um vídeo. É isso aí, mais um vídeo pra galera, beleza? Beleza, mano! Então já deixa seu like, se inscreva no canal. E aqui abaixo já tô deixando logo de cara pra começar pra não te atrapalhar mais nesse vídeo aqui. Tem aqui abaixo o Pix pra doações e como a gente já vem falando, pra ajudar na estufa, ajudar o canal, ajudar o Fabrício. Então qualquer doação que você queira fazer pro canal, você gosta, é só doar pelo Pix aqui abaixo. E quero agradecer a todos que já estão doando, tem muita gente que tá contribuindo. Agradeço demais, você que não pode, eu entendo a situação. Só peço que volte aqui sempre, assista os vídeos e deixa o like, né? Sempre compareça aqui que isso também ajuda bastante, beleza galera? Então, é bom, vocês já viram o último vídeo. Enfim, enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu tenho que ficar atento que daqui a pouquinho eu tenho que soltar o vídeo. Vocês já viram. É porque assim, eu já tô no futuro, eu tô no... não. É, tá no passado, hein? Pra eles, nesse momento nós estamos no passado. Ou é no futuro. Cara, nós tá num... No passado. É verdade. Não dá pra definir... Porque esse vídeo aqui tá chegando amanhã no canal. Sábado. Sim, aí vai ser passado. Pra gente é passado, pra eles é no passado nós estamos. Eu não entendi o que ele falou. Pra ele é no presente. Pra eles é no presente, o futuro, não sei. Só que eles já assistiram o vídeo que foi lançado ontem, que é hoje. Que viagem é essa, velho? Exato. É sexta, que eu vou lançar daqui a pouquinho. Nossa, esquece mano, isso aí vai acabar com a mente. Bom galera, vocês viram aí no vídeo anterior. Vou passar uma cola aqui, ó. E realmente deu uma firmada boa aqui, vedou ali. Beleza? É... Agora eu tenho que saber se realmente vai vazar ou não. Mas a minha... Pelo que eu entendi, a minha teoria, é que a água tava passando por aqui. É... Bom, você já viram aqui que tem um pouco de água, mas também no vídeo anterior, nós falamos a respeito de utilizar a água da caixa lá fora, né? Que já aqui nós conseguimos transformar água de caldo de cana em água cristalina. Cristalina, vamos utilizá-la. Vazou. É, água pra lavar as mantas ali, pra botar no filtro, que eu esqueci de fazer com antecedência. Sim. Mas enfim, vamos dizer o seguinte, deixa eu desligar logo essa bomba, né? Porque... Pra não acontecer igual o... É. E pra gente... Ah não, não começa, não começa. Fica difícil de entender. É igual ontem, eu vou falar assim, né? É, é só falar assim, né? Porque a gente está vendo esse vídeo amanhã, pra eles é ontem. O nosso ontem é ontem de quinta-feira e o ontem deles é de sexta-feira. Nossa, cara. Olha, tá mais claro. É porque tá mais de dia, né? Nós finalizamos o vídeo e era de tardezinha, então já não dá pra ver bem. Mas olha, beleza, não tá verde. Ótimo, maravilhoso. E aí, vamos tirar a tampa dessa caixa aqui também. E passar os peixes também, né? É, primeiro eu vou tirar a água. Que é mais fácil tirar os peixes quando não tiver água. Quando tiver com nível mais baixo de água. Não tem nada mais fácil do decano. Então, deixa eu, vem aqui, vamos pegar essa bomba. E aí, ó, rapidinho. Deixa eu ver, vou ver se essa fiação chega até lá logo. Vou deixar aqui, ó, na sua, na sua botela. Mas peraí, deixa eu colocar aqui o uso. Beleza. Agora você vai lá, Fabrício. Tá. Tá no nível mais assim? É, liga primeiro. Primeiro liga. Aí vai voar água aqui, tá vendo? Porque tem uns furinhos aqui nessa flange. Ah, não foi quase nada não. Deixa eu ver o negócio aqui. Tá vindo. Tá funcionando. E vai, aumenta aí. Vai botando. Vai põe no máximo. É, aumenta bastante, ó. Vixe! É porque essa flange, essa joelho foi usada pra uma outra situação que eu tive que furar ele. Aí acabei colocando aqui. Rapaz, água com força, hein? 20 mil litros hora. Tá no máximo, né? Você colocou? Sim. Caramba. Preciso que a água chegue até aqui, ó. É, mas não se tira. Pra água passar aqui, pra dar pra ela descer do fio. É, tem que preparar a água das mantas, não? Não, primeiro eu vou testar dessa... Ah, tá. A ver se não vai vazar, né? Eu vou lavar, é. Não, né, Fabrício? Fabrício? Tenta mostrar esse aqui, ó. Aí deixa eu ver se eu consigo achar. Faz uma sombra assim. Põe as duas mãos aqui. Isso. Ali, ó. Isso aí, fica aí. Aquele negocinho ali, ó. Tá vendo, ó? Um filhotinho de lápis St. Peter. Aí a gente, no dia que tava desvaziando, limpando o filtro, a gente foi tirando as águas, aí a gente, de repente, viu alguns filhotinhos. Uns não. Eu vi um filhotinho de tilápia dentro do filtro, que aí depois eu perdi. Aí eu pedi pra jogar água, a Fabrício jogar água aqui dentro, e quando eu fui ver, ontem, tem um aqui perdido. Um filhotinho de St. Peter. Cadê ele? Aqui pela tela do sol, não tô vendo nada. Ah, ali, ah, tá ali. Aí depois tem que pegar ele. Uma ova depois. Nós fizemos uma pausa aqui, e olha lá. Ah, garoto. É, filho. Aí não tem como não vir gravar feliz, hein? Fabrício, Fabrício, como que você falou pra mim ali agora? O quê? Aí eu, como que você falou, você come o quê? Não, não vou, não vou entrar nesse assunto não, porque aquilo ali é muito específico, rapaz, vamos alastrar, mano. Mas o Fabrício deve entender que ele come bastante. Eu gosto. É que ele come bastante. Do alimento ali, a carne, né? Vamos pegar aqui. Mas aí, ó, vamos pegar os peixes agora. Nossa. É água pra todo lado. Olha o tamanho desses peixes. Nossa, isso aí. Só assim pra ter peixe grande no canal do Buxo do Mato, né? Verdade, né? A gente teve que criar os peixes. Pra ter peixe grande no canal. Porque não pegava um. As brotas voltando. Oh, felicidade, né, homem? Agora mais espaço, né? Vem cá, tilata. Tem uma cará também. Vigi, tem uma cará aqui. Aqui eu trouxe só as tilatas. São Peters. Bonita, né, cara? Eu sou apaixonado nessa tilata. Tem duas delas, né? Tem branca, né? Nessa cor. Eu sou apaixonado nela. Ó, desse tamanzinho. Tá vendo? Pequenininha. Pirarada não come. Tá aí. Pode ficar à vontade, não come. Não sei agora, né? Porque ela também tá com uma fome, né? Exato. Uns dois dias que eu não dou comida pra ela. Olha ele. Os Oscars. Mostra isso no sol, cara. É muito bonito o sol do Oscar, né? Nossa. Calma aí, rapaz. Ah, veio aquela negócio na cara. Então, é por isso que ia chamar de carababona. Exato. Ela tem muita barba. Esse vermelho aqui do rosto dela. Não, e essa aqui tá bem escuraça, né? Não tem quase vermelho. Quase não tem. É uma black, né? É. É Oscar All Black. Aqui, ó. Dá pra ver? Sim, sim. Nossa, linda, hein, velho. Tá bonita. O tal do Oscar, esses lindos. Cara, você quer ver a primeira vez que eu vi esse peixe? Quando eu era pequeno, eu não sabia que bicho era esse, cara. Eu fiquei encantado com isso aqui, ó. Pensa, um garoto de 9 e 10 anos de idade vendo esse peixe pela primeira vez. Um peixe escuro com cor. Só tinha, assim, já tinha visto peixe de aquário, né? Em lojinha. Sim. Mas, assim, na natureza, o peixe mais bonito que eu tinha visto era esse aqui, ó. Que eu tinha pegado. Com 9 e 10 anos de idade. Olha só, cara. É lindo, ó. É lindo demais. Vai. Vai lá. Todo mundo voltando pra casa agora. É, agora tem água com força. Tem espaço novo. Não tá novo, não. Novo ou não, né? É modelado. É modelado. Tem mais alguma coisa aqui? Tem um osque ali. Tem aqui, é só um osque ali pra pegar ele. Que eu posso deixar aqui, não tem problema pra mim. Se eu quiser. Ah, não. Agora eu columbrei. Ih, Fabrício, agora eu columbrei. E, assim, eu não sei se é esse aqui ou se é aquele lá. Mas é o seguinte. Lembra do osque que a gente ia pegar na peça de peneiro mês passado? Aham. Ele tava aqui dentro. Hum, então já foi. Aí eu não sei se ele já foi pra lá, se é esse aqui. Eu acho que é aquele mais escuro que a gente comentou ali. É, deve ser ele. Parece muito. Porque eu não tinha percebido que tinha um tão escuro como aquele ali. Sim. Enfim, deixa esse osque aí. Pra ele botar todos esses peixinhos. Aqui agora é o seguinte também. É tilápia, tem uns piauzinhos ali. Verdade. Entendeu? Deixa, acho que pode ficar aí. Tô lá, pecarar. Só tem que botar um pouquinho mais de água aí. É, ficou um pouco turva, né? Ficou. Normal. Porque, bom, até revirou, levanta um pouquinho de sujeira. Sim. É, tem umas algas soltas. Aí tem que esperar o filtro fazer pro processo dele. Que a gente ainda vai ligar, ainda vai fazer o processo. É, vai começar a preparar as mantas, né? Pra lavar. Bom, galera, finalmente aqui eu terminei de montar o encanamento pra levar água pra todos os tanques. Não. É, então a gente vai fazer o nosso primeiro teste, né? Eu não testei ainda, só fiz a montagem, né? Deixando em cada lugar. Deu uma dor de cabecinha aqui, mas normal. É, padrão, né? É, padrão. Calcular as coisas, tudo. Um vez que eu espero que o registro esteja aberto, espero que esse registro também esteja aberto. Tá aberto, tá tudo aberto. Ah, esse aqui tá aberto. Tá aberto, né? Hum, eu tinha dado uma olhada antes. Ah, rapaz, já esquecendo outra coisa. Eu ia fazer uma merda federal aqui. Mas, pra baixar aqui. Não sei bem que esse aqui eu acho que não vai precisar não. Mas é mais esse daqui, ó, que eu botei o cano aqui. É, deixa eu ver aqui. Eu esqueci de olhar esse detalhe. Vou até falar peça. Esse aqui. Pode ser esse aqui. Pra gente testar mesmo. Guerreiro, tá? Tem esse aqui. Vou botar esse aqui aqui. Nossa. Tem que adaptar o negócio de cima da hora, agora que eu esqueci. Mais uma pecinha de cano, só. Mais uma pequenininha. Vai ser feita. Vai servir. Certo. Só pra a gente testar. Aqui. Beleza. Agora sim. E a água da aquário. Isso aqui vai parar aqui dentro do filtro. Aqui eu vou deixar levantado, depois resolvo o detalhe. Posso desligar essa bombinha temporária. A gente deixou aqui, ó, oxigenão temporariamente. Sim. Com dois, três dias. Uma bombinha só nesses dois aqui. Por isso que a água também tá turva. Porque a água não tá com filtro, né? Então, não tem como vir com o ambiente ali, jogando aqui pra cima, então, você já sabe um rolê. Tem que ir. Agora é a hora. Se vai vazar, se não vai. Peraí. Eu tenho que... Peraí. Isso aqui... Não, não vai encaixar. Vai ter que ficar segurando, cara. Tá, então, apoia aqui pro painel. Tomada. Ligou. Tá no mínimo. Em algum lugar vai sair a água. Talvez aí vai ser primeiro. Aí é água em cima, Fabrício. Ah, tá. Saiu a água aí. Começou a sair lá a água lá também, Fabrício. Oh, perdi dois. Olha. Nossa. Tem pressão ali, tá? É, porque ali tá aberto, porque ele senta. Aqui. Beleza. Lá tá meu fraco. Lá, agora que lembrei, eu vou deixar isolado aquela área ali. Deixa eu fechar isso daqui. Porque aqui não tem água. Se eu deixar aberto, vai tirar água do filtro e vai vir pra cá. E aí a gente não testa. Isso aí é a última parte do processo. Aqui. Tá começando a cair água aqui embaixo. Aí vai levantar o nível. Pra poder descer e parar no filtro. Aqui já tá circulando. A água tá caindo aqui. Tá entrando lá por baixo. Tá passando esse cano aqui atrás aqui, ó. E saindo aqui. Sim. Aqui o fogo ficou legal. Só que tá no nível 1. E a gente usava até então no nível 2. Então, se você olhar lá, vai aumentar, ó. Deu perceber? Acho que não, né? Não, isso aí foi imperceptível. Mas aqui, aqui fica bem nítido. Ficou claro aqui. No nível. Aí aumentou. Caramba! Descendo com força. Tá vendo um forte, hein? Já descendo com força aqui é porque tá rindo muita água lá pra dentro, ó. A última coisa que falta agora é colocar as mantas aqui dentro, as mídias. Colocar tudo aqui pra dentro, pra dentro. Pra poder começar a filtrar essa água e ela começar a ficar limpa, né? Sim. Abris, mira aqui rapidinho, tem que ver o negócio. Tem o brilho ainda, né? Lá daquele teto lá em cima do canto. Porém, toda vez que você chega pra cá, né? Ó, tem brilho aqui agora. Que lém, hein? Mas igual lá no canto, antes, isso ali era impossível de ver aquele canto. Aqui, mais perto, ó. Aqui, mais perto, ó. Dá pra cortar o brilho. Pra mim, tem muito mais espaço aqui. Sim. O espaço aqui aumentou muito, entendeu? Tipo, mesmo até com a geladeira aqui, né? Ficou bem espaçoso ainda. Na outra condição era impossível colocar a geladeira assim, entendeu? É agora... Ou seja, essa geladeira eu achei que ia ficar até lá fora. É porque eu achei que não ia caber aqui dentro, ó. Mas não significa que eu vou utilizar ela agora. É, tem esse detalhe, mas pode ser que... Existe uma possibilidade de utilizá-la. Tem como, entendeu? Só que a minha intenção... Eu não tenho intenção no momento. Porque não tem necessidade. Mas ela vai ficar aqui dentro. O aquário lá fora, quebrado, que a galera já sabe. Eu vou trazer aqui pra dentro. Vou deixar também aqui no canto pra... É... Abrir espaço. Abrir espaço lá na frente da casa. Porque tá feio o negócio lá. Tá feio. Aqui tá bagunçado que a gente tá mexendo, mas... Tem espaço aqui debaixo, tem espaço lá debaixo das coisas. Vai dar pra esconder mais as coisas, né? Hoje eu tenho muito mais espaço. Agora, finalmente, né? Que a gente fez toda essa modificação. Basicamente terminou. É isso que eu posso dizer pra vocês. É... Mas graças a isso, eu tenho agora onde guardar mais as minhas coisas. Que antes ficavam muito mais jogadas. E até coisas que estão lá fora, que agora vão poder vir pra dentro. Pra eu liberar a frente da casa ali. Que o pessoal chega ali com um monte de coisa de bagunça. É verdade. É legal, né? A cachara, ela tá aqui dentro, ó. Dá pra ver a cachara direitinho agora, né? Sim. Ó o polipitério, Flávio. Dá pra mostrar direitinho também. Bonitão, hein? Dá pra ver direitinho. Uma piabinha lá atrás, lá, ó. Já já vira comida. Dá pra escapar dele. Os poicilides aí também, ó. Dá pra ver bonitinho os bichinhos. Que agora é o sol da tarde, das três horas já, mais ou menos, né? Acho que é isso. São duas pra três horas aí. Aí dá pra ver os poicilides. Algumas pessoas perguntaram sobre... Que tinha mais poicilides. Tem realmente, tá ali embaixo. Se você olhar, tá junto com as cacharas. Ah, sim, verdade. Os demais estão ali dentro. Só que a cachara, parece que não come. Tá bem, né? Tem um monte aí dentro. Enfim. Gente, a satisfação é enorme agora de... De ter muito mais espaço. Os osquinhos, tudo aqui, ó. Olha os bichinhos vinhos. Que que, Titinho. Os osquinhos, Fabrício? Hã? Os osquinhos, Fabrício? Ah, os osquinhos. Fabrício, desatenta. Eu tô bem aqui falando. Ele tá mirando em mim. Vem aqui os bichinhos, aqui, ó. Eles ficam debaixo dos troncos, aqui, ó. Olha o outro monte. Um monte. Olha a peça de cana aqui, ó. Espalhada. Vai se depositando no fundo aqui. Aí depois a gente precisa em uma acha. Aqui tá um monte de piaba, né? É, aqui tem piaba. Um monte de piaba que a gente usa pra dar pro estucunaré ali, ó. Chega aí. Nossa, tem um monte aqui no canto. Pera, vem cá, vem cá. Peguei, que gosto. Tem dois aí. Olha lá, turma. Vai virar, é bagunça agora. Olha o que eu tenho pra você. Será que dá pra... Olha, eu vou tentar deixar o braço assim pra você filmar, hein. Já pegou os dois. Deu pra ver, deu pra ver. Deu pra ver mesmo? Deu, deu. Porque a Binha caindo e sumindo ao mesmo tempo quando ele passa. Tá, tá no spot. Agora ele até se empolgou lá, tá animado. Ah, é? Agora... Não, quer dizer... É, agora o próximo passo vai ser a gente finalizar isso daqui. E aí, vamos botar nosso ladinho aqui, botar os peixinhos. E essas tarugas lá, no princípio, elas vão ficar junto com os peixinhos aqui. Isso eu já falei também em vídeos passados. É... Pega um solzinho aqui, então dá pra botar uma ilhinha pra essas tarugas aqui. Pra elas ficarem aqui. Então, por enquanto elas estão lá no canto, né? Sim. Lá não tem ilha, porque ali é mais difícil construir uma. Mas agora elas vão passar pra cá. Beleza? Então, galera. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui no vídeo. Vou estar finalizando esse vídeo aqui agora. A única coisa que eu vou fazer aqui agora é colocar as mantas ali, as mídias, tudo ali no filtro. E é uma parte final aí, só pra começar a filtrar. E no próximo vídeo a gente já volta. Quem sabe com essa água aqui mais limpa, menos turva e vocês conseguirem enxergar melhor os peixinhos. Beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o seu like. Até a próxima. Valeu. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto